Na angústia desta vida Eita glória, quando vem a tempestade Jesus é nosso melhor amigo em tudo, né? Bom dia povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua família Bom dia meu amor Bom dia meu amor Amor, deixa eu perguntar pra você uma coisa aqui É, gente, gente Você acha melhor lhe chamar de meu amor, minha pretinha, minha neguinha ou nega? Minha neguinha, meu amor, minha nega, tudo Hoje nós estamos felizes, né pastor? Ontem nós tivemos um encontro de casais, foi uma bênção Muitas brincadeiras, muito sorriso, né? Mas a palavra foi ensinada, né? Aquilo que Deus nos ensina pra falarmos para os irmãos, nós falamos, né amor? É verdade Nós falamos, isso é maravilhoso, né? Algo tremendo, irmãos Queridos amados, hoje nós vamos falar sobre união Unidade Ser único, unido, todos em um Nós somos o corpo de Cristo Somos um só corpo Assim como essa mão, os dedos, nenhum são iguais Nenhum são do mesmo tamanho Mas unidos servem pra pegar, pra fazer, pra trabalhar, pra tudo É, que Deus abençoe a todos nesse dia, viu? Pastor, se enfogou Mas hoje é um dia mais que abençoado Que Deus abençoe cada um que já estão conosco Cada um que vou assistir posteriormente Você que está aí amanheceu o dia já Mas primeiramente agradeça a Deus por tudo Porque em tudo a gente tem que dar glória E eu estou muito, muito, muito feliz hoje É, pastor Muito bem Vamos falar sobre unidade Sobre encorajamento Sobre união Veja o que é unidade Quando Moisés saiu do Egito, liderando o povo de Deus Ele precisava de alguém unido a ele Concorda? Isso Tinha que ter alguém unido a ele E quem foi que Deus escolheu para suceder Moisés? Josué Por quê? Porque era o mais unido a ele A escolha não foi de Moisés Talvez Moisés até tivesse no seu coração A vontade que ele fosse seu sucessor Mas foi Deus que escolheu E esses homens, eles foram homens que Falaram muito de encorajamento De buscar a Deus em unidade Serem fortes, juntos Olha aqui Deuteronômio 31, 6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fique apavorado Por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonar Você está vendo que aqui está no plural Sejam fortes É para todos Para unidade É para coletividade Não apavorem Não apavorem-se Olha aqui Josué capítulo 1, versículo 9 O que é que diz? Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Aleluia Glória a Deus Nós sabemos, amados irmãos Que uma pessoa que encoraja Os filhos de Deus A caminharem na presença do Senhor Essa pessoa Ela presta um grande serviço É verdade É Às vezes você nem sabe Você Dá uma palavra a uma pessoa Aquela pessoa Às vezes por dentro Ela até nem expressa Através da sua expressão facial Nem na sua expressão verbal Através das suas palavras A situação que ela está vivendo Naquele momento E você às vezes Sem saber Dá uma palavra para ela Que vai ajudar tanto ela Tipo Deus está no controle Não tenha medo não Deus vai resolver Vamos orar Deus vai dar vitória Tipo essas palavras assim Que são palavras Que vão incentivar as pessoas Não esperem Deus Deus vai fazer Eu me lembro de muitas vezes Eu Um pouco preocupado Com as situações E minha esposa dizia Amor Deus nunca te abandonou Deus nunca Você Deixou você desamparado Não é agora Que ele vai desamparar E isso me fazia Esperar em Deus E ter a certeza Da providência de Deus Como era importante isso Olha o Salmo 27 Versículo 14 Espere no Senhor Espere no Senhor Espere no Senhor Essa palavra Ela é uma palavra Irmãos Que você pode dar Para qualquer pessoa Que está passando Pelo processo Processo de aflições Você sabe que Há momentos na vida Que a sua palavra Quando você usa a sua boca Com o poder da palavra De fé De esperança Porque eu também amo receber Quando as pessoas dizem Não Deus vai chegar junto Deus proverá Deus não vai te desamparar Deus não vai deixar acontecer Você Porque o ser humano Ele é dado Num momento difícil Amor Imaginar o pior A gente sempre imagina o pior Basta um filho nosso Demorar Chegar em casa A gente já fica Desesperado O mundo violento Como está Todo mundo fica pensando Em algo pior Alguém vem de viagem Você veja bem Que quando alguém Sai para viajar O que é que você diz Quando chegar lá Me ligue Né Me ligue Às vezes Quando a pessoa Vai para uma viagem longa Como o pastor Henrique Jorge Foi com a pastora Aparecida de carro Para São Paulo Demoraram três dias Dormiram dois dias Na estrada Eu dizia Pastor Henrique Eu estava em oração Estava pedindo a Deus Para viajar e ser abençoado E foi realmente Onde o senhor chegar Para dormir Me ligue Me fale Aí ele mandava os vídeos Então aqui na casa Da irmã fulana Sempre procurava Uma irmã da Pão da Vida À distância Naquela região Então essas preocupações Elas surgem Mas quando nós estamos Em união Estamos em oração Nós vamos vencer Esses obstáculos E hoje nós queremos Orar pelas pessoas Que estão com medo Tem muita gente com medo É medo de tudo É medo da incerteza Do futuro É medo do desemprego É medo É medo de faltar Alimentação É medo de faltar O suprimento Né É medo do futuro Dos filhos Quantas mães Não estão aí Preocupadas Com os filhos Porque estão Só Deus sabe Como é que fica O coração delas Essas mulheres Preocupadas Orando Clamando Pedindo a Deus Pelos seus filhos Quantas esposas Não estão preocupadas Porque o marido Está desempregado Porque o marido Vive nos vícios E aí meus irmãos Tem muita luta Nós vamos orar Para o Deus Que acalma as tempestades O Deus Que prega a unidade Vamos nos unir Em oração E orarmos Uns pelos outros Para que o nosso Deus Entre com providência Tá bom Você vai orar agora E Deus vai entrar Com providência Na sua E nas nossas vidas E a nossa oração É para dizer assim Paizinho querido Deus amado Sim meu pai Deus nós sabemos Que é a tua mão santa É pai É a tua mão protetora Deus Que evita o pior Que livra o perigo Que traz Livramentos Que traz bênçãos Ah paizinho Nós sabemos Nós temos a certeza Pai Que sem a tua presença Nada nós somos Nem nada nós podemos fazer Sim meu Deus Por isso que nós estamos aqui Pedindo pela tua provisão Pela tua providência Pela tua presença Sim Na vida dos teus filhos E filhas A calma agora Os corações Pai Entra Senhor Com teu poder Desmanchando Deus Os laços Que estão sobre as famílias Desmanchando Pai querido Deus amado Tudo aquilo de ruim Que tem atrapalhado A vida dos teus filhos E filhas Pai nós clamamos Nós pedimos Nós estamos orando E pedindo Pai Que o seu olhe para nós Com olhar misericordioso Sim Que o seu traga A tua santa proteção Determina teus anjos Que se acampem Ao redor das nossas casas Que nos livrem De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Do homem sanguinolento Do homem mau Oh Deus Deus Quantas mães Estão aí chorando Preocupadas Aflitas Nós queremos orar Por essas famílias Por essas mães Senhor Pelos pais Queremos orar Pedindo porta De emprego aberta Abre Senhor Quantos filhos E filhas Estão aí pensando Deus O que será Das nossas vidas Não estamos vendendo nada O comércio Está ruim Está parado Outros estão pensando Como será O nosso futuro E nós entregamos Em tuas mãos O futuro Dos teus filhos E filhas Oh Pai querido Deus amado Abençoa Teus filhinhos E tuas filhinhas Senhor Abençoa Senhor Protege Cega os olhos Dos inimigos Não deixa Que os filhos Senhor Sejam prejudicados Que as tuas filhas Derramem lágrimas Porque tu és O Deus Poderoso Que está Sobre toda A terra E nós pedimos Paisinho Em nome de Jesus A tua provisão A tua providência A tua presença O teu olhar Misericordioso A tua bondade Deus Estendida Sobre a vida Dos teus filhos E filhos Cuida Cuida Paisinho Cuida Poderosamente Traz de volta O marido Que deixou A casa Que deixou Os filhos Sentindo falta Do pai Que deixou A esposa Sentindo falta Do marido Os filhos Que deixaram A casa Deixou Suas mães Com o coração Na mão Deus Tu és Deus que pode Por isso Que nós Clamamos Porque o Senhor Tem o poder Para resolver Porque não é Impossível Para o Senhor E estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo No poder Do sangue Do teu cordeiro Imaculado Faz o milagre Deus Faz voltar A casa Faz voltar A paz Acaba com as Contendas Na família Desmancha os Laços Do divórcio Da separação Pai Pai Santo Tu és Santo Por isso Nós pedimos A tua provisão E a tua providência Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que mantêm A tua obra Que levam A tua palavra Aos quatro cantos Da terra Que alimentam Os moradores De rua Famílias carentes Crianças Carentes Abençoa Os Deus E os recompensa No poderoso Nome de Jesus Cristo Abençoa Seu E atende As orações Daqueles Que tem Votos E propósitos Com esta obra E todos Que amam E oram Por ela É o que Nós te pedimos No nome De Jesus Amém 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 Povo de Deus Amém Glória A Deus Beijo Nas nossas Humilhinhas Queridas Deus abençoe Vocês Poderosamente No nome De Jesus Nosso coração Apaixonado Por Jesus E por vocês Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Arranje mais pessoas Para você escrever Diga assim Me dá seu celular Deixa eu botar no Youtube Deixa eu escrever você aqui No canal do Profeta e Pastor Chico Chagas Para você ouvir a Palavra de Deus Pregada Da maneira mais clara Da maneira que Deus mais ama Que é com verdade Amém Fica na paz Beijo Obrigado E curta Olha Entre dando like Tá bom Fica na paz Deus abençoe Amém Até daqui a pouco No curto do lar Amém Amém Amém